oi todo mundo mais uma vez favoritos nunca tive um favorito tão perto de outro eu acho que só tem um vídeo separando os favoritos de abril com os favoritos de agora de junho e da mesma forma que eu fiz antes eu separei ai meu deus os produtos aqui parece que tem muita coisa né mas não tem vocês vão ver começar como sempre aleatoriamente vou simplesmente pegando os produtos aqui mostrando pra vocês vou começar com as minhas duas naked só pra sim ser um pouquinho diferente dos outros meses bom vou começar com a naked 1 que todo mundo conhece né que aquela com ela é de veludo e essa paleta aqui simplesmente pelo fato de usar muito a buck na verdade eu uso a buck ea naked todo dia pra arrumar minha sobrancelha porque eu perdi o meu lápis da vult tô aceitando quem quiser me dá um de sobrancelha não sei onde eu botei aquele lápis eu não tô achando e não tem como eu não arrumar minha sobrancelha porque essa sobrancelha aqui é essa é essa aqui é falhada porque eu já contei pra vocês a história que eu bati tem uma cicatriz aqui não cresce mas sobrancelha eu tenho que tirar deste lado para a sombra a sobrancelha ficar em guarda gente tá difícil de falar hoje tá difícil então eu uso a naked ea buck a buck pra fazer mais puxadinho aqui ea naked só pra dar uma preenchidinha ea naked 2 está aqui de novo por causa da sombra preta se eu consegui abrir né sério gente tá falando é muito difícil de vocês é assim também ó a blackout essa sombra é muito boa e uma 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 leitora escreveu no box de informações não né como é que ela escreveu no box de informações ela deixa aqui nos comentários do vídeo se eu não me engano ou lá no blog mas foi aqui não lá no blog eu nem postei foi aqui no youtube que tem uma sombra do duda molinos muito boa eu vou tentar catar aqui em porto alegre onde eu acho duda molinos gente é muito difícil achar que esses negócios se não vou procurar internet eu quero comprar para ver se é boa mesmo porque aí eu já dou um assim uma pausa na minha blackout não vai acabar logo logo continuando com maquiagem esse mês gente eu fui a louca do rímel né usei três rímel é o meu colossal ai não dá né gente tu passa o mês sem usar colossal tu sente falta e eu comprei o a prova d'água eu acho que muita gente sabe que eu amo rímel a prova d'água porque eu lacrimejo muito muito fácil então qualquer coisinha já tô borrando ou então eu não posso passar nos cílios inferiores porque senão bom e esse daqui também dá muito mais efeito do que o normal né outros dois foi esse aqui da mac gente só que eu não sei não hein ó é esse aqui eu recebi não sei da onde esse rímel mas é um rímel muito bom ele tem um aplicador assim ele tá novo ainda porque eu não eu comecei a usar ele só esse mês o aplicador assim e não sei se vocês vão conseguir ver mas ele tá novinho ó tá saindo do rímel assim mas ele é muito bom apesar de estar meio molhadinho ainda e o outro é o mesmo do mês passado que aquele do love alpha que já tá bem sequinho ali nem sequinho não tá né mas ele tá bom e e deixando assim mesmo nos cílios muito curvados bem eu gosto porque ele separa sabe quando eu passo o colossal meus cílios ficam grudadinhos e eu não gosto muito então passei aqui e ele abre eu gosto bastante agora nos lábios tenho três quatro e meio três batons e meio e o meu balme o meu o meu rosy bud eu esqueci o nome do negócio esse aqui é de strawberry é de morango e ele tá assim eu não sei se foi esse que eu não sei pra você semana passada que assim gente eu tenho uma caixinha que tem os três tem três rosy bud e eu tenho aquele de rosas um que é de menta e esse aqui e sério e eu simplesmente pego o primeiro que eu vejo na frente começa a usar e aí eu deixo sempre assim na minha cama porque aí eu passo de noite né e aí de manhã acorda e os meus lábios estão bem macios e não estão cortados porque pra cortar esse negócio gente céu não é difícil agora vou falar dos três batons pra variar só um pouquinho cabelo cabelo a pessoa tá deixando cair os cabelos ai jesus esse aqui é o 230 que quase nunca mostro pra vocês que é aquele do boticário fazer um swatch aqui pra vocês verem melhor o que tá fazendo arte eu tô sentindo que esse rosinha que eu amo 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 quando eu faço um olho muito preto eu uso ele eu adoro outro que eu usei muito esse mês é esse aqui do da maybelline é o 150 com o water mellow não sei se eu falei certo ai meu deus eu vou mostrar pra vocês eu vou fazer um swatch dele ele é lindo 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 vocês sabem que eu sou apaixonada por batom vermelho mas esse aqui não chega a ser vermelho e ele é cremoso eu gosto de usar ele pra ir pra faculdade sabe quando não não se arruma não passa nem rímel tem que passar um batom mais vibrante para te parecer que está arrumado se arrumou e tal eu faço isso quando eu tô atrasada tipo quase sempre eu simplesmente pego esse batom um batom mais forte um blush e vou dirigindo e aí quando eu paro na sinalera eu vou eu não sei vocês falam um farol semáforo é que aqui não tem que falar mais sinaleira né então aí quando para lá tá vermelhinho eu passo eu passo rímel quando eu pego um rímel né porque eu tenho preguiça de passar rímel porque depois eu tenho que tirar vocês me entendem então aí eu passo um batom mais forte fica bem assim apresentável e outro batom que eu vou mostrar pra vocês esse aqui que eu não vou poder fazer SWOT porque assim gente a pessoa tem um batom e ela quebra o batom na hora de passar é uma pessoa muito delicada e ela quebra o batom que é esse aqui do Boticário mas eu não podia deixar de mostrar pra vocês é o 200... mentira não tô nem vendo é o 330 esse batom aqui ele é um ele é muito seco muito seco e bem vermelho um vermelho bem fechado eu acho lindo que com ó não começa e aí eu passo ele com pincel agora porque ele simplesmente quebrou eu sei gente eu vou comprar um eu vou comprar é só 12 reais eu vou comprar eu prometo mas sério se vocês querem um batom vermelho bem forte lindo maravilhoso escuro fechado e mate compre esse do Boticário que vale muito mais a pena do que qualquer outro muito caro e que vocês nem sabem se vão gostar né pelo menos pra testar e ver se fica legal em vocês agora eu vou falar desse aqui eu já falei há muito tempo atrás dele mas sabe quando tu compra uma maquiagem tu simplesmente deixa jogada no canto então eu faço isso com quase todas as minhas maquiagens então eu reencontrei esse meu lápis labial aqui de slip flash da Milani eu não estou achando a cor dele gente ah 02 News News Flash acho que é isso eu acho que essa cor 02 News News Flash gente eu acho que é isso deixa eu tentar mostrar pra vocês ó acho que dá pra ver né enfim ele é um beterraba eu não deixo dessa cor na boca tá gente pelo amor de Deus eu não deixo dessa cor quando eu fui comprar esse batom eu via só a foto dele e eu jurava que ele era um vermelho muito muito fechado mas ele é tipo um beterraba um roxo ó não sei se na câmera não vai parecer preto mas é essa cor aqui só que o que eu faço eu passo o balme e por cima eu passo ele e depois eu espalho com o dedo então ele fica super suave fica muito bonito e dá uma cor mais escura assim nos lábios ai gente eu adoro estou usando bastante e ele tem uma um reflexo furta cor deixa eu tentar mostrar pra vocês eu não sei se vai pegar no vídeo mas é lindo de pincel esse mês eu usei aqueles do mês passado mas eu não queria repetir mas e aí eu queria ver o que eu tinha de novo pra mostrar pra vocês eu não vou ficar sempre mostrando a mesma coisa que vocês vão encher o saco e vão falar assim olha essa guria não muda os favoritos né então eu 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 reparei que eu comecei a usar muito esse pincel que ele é o número 26 da NARS e ele é chanfrado e eu tenho usado praticamente ele só pra fazer contorno como ele é chanfrado ele é muito bom pra fazer contorno e pra passar blush então tá sempre na minha necessaire porque né eu já falei pra vocês que eu vou me arrumando no carro porque a pessoa tá sendo atrasada então eu levo ele porque ele é dois em um então é muito mais prático de fazer contorno de fazer blush e aí ele é muito bom ele é muito macio então foi o favorito desse mês de pó não tem como continuo o meu estúdio fixo da MAC a minha cor muita gente perguntou é a C2 muita gente acha estranho C2 existe NC NW e só C C é pras peles bem amareladas a minha pele é bem amarelada tudo bem que não que esse pó ele até às vezes fica um pouco amarelado mas dependendo da base que eu passo não fica tanto mas a minha cor mesmo é NC NNC NC20 NC25 média NC25 muita gente pergunta também minha base da MAC minha segunda base da MAC que acaba não sobra o Lufas ah lá saiu um resto aqui mas não tem nada 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 acabou infelizmente e eu tô com uma dor de comprar outra gente tem negócio tão caro mas é muito bom muito bom durou muito essa base é eu gosto muito das bases da MAC mas são caras pra comprar no Brasil como qualquer coisa da MAC um batom aqui 81 reais é muito caro aumentou o valor de 0 a 71 mas ok e comprar na internet demora muito e a pessoa aqui é muito ansiosa então eu acho que se eu estiver precisando muito, 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 muito de uma base eu tenho um casamento prêmio, uma formatura um evento muito importante eu acho que vale a pena não só eu como vocês se puderem comprar uma base da MAC porque eu acho que investir em produtos de pele é muito mais importante do que investir em sombra em produtos só pros olhos porque não adianta ter um olho bem feito uma pele mal feita uma pele feia por isso que tem que sempre hidratar e falando hidratante não, não vou falar dos hidratantes agora porque eu vou continuar na parte da pele vou falar do BB Cream que eu tenho usado pra substituir aquela base porque no dia a dia eu uso um BB Cream da eu podia mostrar pra vocês né mas é que eu não sei é que eu não tô gostando dele eu uso porque tem que usar que eu quero ver o que eu tô achando dele sabe aquela relação de amor e ódio aquele da Maybelline mas enfim eu tava gostando dele aí mês passado eu odiei ele esse mês eu tô começando a gostar dele de novo vamos ver no que vai dar como eu tava falando esse BB Cream aqui que é o da Perfect Cover acho que é assim que fala é um BB Cream a minha gente eu tenho esse negócio há muito tempo é da Misha já vi muita gente falando desse negócio agora que eu tô me tocando e eu tenho há muito 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 porque eu não tava usando e ela também não tava usando então eu peguei de volta simples e aí eu tô usando ele basicamente ele é ele é bem fraquinho ele não é muito muito pesado é leve né como todo BB Cream ele é um pouco mais claro que o tom da minha pele quando eu passo mas eu por exemplo eu acordo tá faço tudo quando eu vou arrumar quando eu tenho tempo quando eu tenho tempo eu passo eu vou tomar café da manhã escovo os dentes volto arrumar aquela função toda e aí depois eu passo pó e já tava uniformizado gente tá difícil de falar hoje então ele uniformiza com o tom da tua pele e eu gostei bastante dele nada assim de muito especial mas por enquanto eu tô usando ele agora de blush eu usei o meu da Too Faced que eu tinha deixado ele de lado que é essa cor Mocha Mocha miamore que é esse aqui eu acho essa embalagem a coisa mais linda e gente eu tenho dó de usar esse blush porque eu comprei ele não lembro aonde há muito tempo e eu fui taxada e eu tive que pagar tipo 115 de taxa então esse blush aqui vale mais do que uma base sabe porque é ouro e se tu deixa na receita aí vai então na receita aí é muito complicado então é sempre bom pegar os produtos que forem taxados e é essa cor aqui é bem essa cor mocha mocha não sei falar não sei pronunciar mas é bem esse tom mesmo desse nome que tem uns daniques que também são desse tom e ele tem uns brilhinhos no fundo quando eu passo no rosto não parece parece um reflexo e é bom porque minha pele é seca principalmente agora no inverno é uma maravilha então aí parece que ela é um pouquinho mais oleosa mais saudável aquela coisa toda então quando eu uso ele eu não uso o meu da Vult que é outro favorito já vou mostrar pra vocês que na verdade não é um blush é um é um bronzer e um iluminador é um negócio bonito de falar que é esse aqui a minha cor é a número 1 na verdade eu tinha essa cor aqui pra comprar então eu comprei essa porque todo mundo fala desse vendido desse negócio e comprei gente é muito bom realmente nossa eu adoro mês passado eu tava mais viciada nele assim esse mês eu até parei de usar um pouco porque como é inverno eu gosto de deixar minha pele mais rosada do que corada e usei muito e muitas meninas falaram que gostam também agora de cabelo eu só tenho um produto pra mostrar pra vocês porque mês passado ai meu Deus eu tô me sujando todo com esse batom mês passado eu mostrei um monte de cor de cabelo pra vocês continuo usando os meus produtos só que eu não ia pegar e mostrar os meus produtos pra vocês aí vocês falam assim olha que saco eu tô vendo a mesma cor então eu peguei um produto que eu tô usando diferente que é esse aqui se eu não tivesse produto também não ia mostrar agora eu tô usando esse shampoo a seco ele tem um cheiro muito ruim isso tem que deixar bem claro isso aqui fede mas no cabelo não fede no cabelo fica bem cheiroso na verdade não tem cheiro nenhum é bom porque ele é fácil de abrir vocês viram a facilidade de abrir ai mas sério o cheiro desse negócio é muito ruim e ele diz aqui que refresca os seus cabelos olha que maravilha lavar pra que se tem shampoo a seco não brincadeira gente shampoo a seco é muito bom por exemplo tu chega sei lá da faculdade da escola do trabalho morre tá descansada louca pra tomar um banho lavar aquele cabelo passar aquele shampoo e aparece o compromisso e teu cabelo tá ruim sabe como o cabelo tá ruim tá oleoso tá aquele óleo escorrendo dá pra fitar um ovo então tu usa um shampoo a seco é pra te salvar nessas horas e isso tem acontecido comigo é triste triste mesmo mas tem acontecido então eu usei muito eu tenho um que é da Charmin mas ele tá acabando eu não sei eu não vejo resultado naquele verdinho sabe eu não consigo ver resultado no meu cabelo lógico tem um problema nos meus fios mas esse aqui ele é bem diferente eu acho que ele é mais forte acho que apesar do cheiro ele compensa mais não fica com esse fedor no cabelo que sério isso que pede gente não fica e é muito bom eu tenho gostado bastante quero ver se eu uso mais ele pra fazer uma resenha até pra vocês porque ele vale muito a pena o nome dele é Batiste 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 é eu acho que é isso não sei eu nunca nunca e e tem aroma diz aqui que é sedução floral gente é mentira não tem esse cheiro não não sei se é o meu alguém de vocês já usou se alguém já usou me avisa porque eu não sei se só o meu não tem cheiro bom ou se é um problema no meu nariz né vai saber então se vocês já usaram se vocês já testaram me conta que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse produto e por último mas não menos o importante não tem surina dessa vez não vou mostrar pra vocês de novo muitas meninas perguntar Debbie o que é surinã gente surinã é um remédio pro nariz sabe quando teu nariz fecha fica entupido tu usa aquele remédio que ele remédio salva tua vida salva assim tu respira por todo mundo de tão bom que é é muito bom sério gente ah eu continuo usando tá senão eu vou mostrar pra vocês de novo aquela maravilha bom mais um produto que eu vou mostrar pra vocês é um produto bem pequeno assim um produto assim miniatura sabe também na minha cara que é esse hidratante da Nivea é um hidratante pro rosto e eu acho que você já conhece a versão de gente normal que eu também tenho né eu nem gosto que nem me quase que é esse aqui ai cheirinho tão bom cheiro de Nivea sabe ó essa miniatura também tá usada porque a pessoa não sabe o que é mas é a mesma coisa porém porém esses dias minha mãe chegou em casa com esse pote pequeno a mãe comprou pra gente usar e sabe quanto que ela pagou gente eu tenho que falar o valor para vocês 25 reais no free shop 25 reais gente 25 reais eu aposto que tava caro se tu vai pra fora do Brasil tu compra isso aqui por 12 pila mas não aqui tu compra por 25 e esse aqui eu combinei no supermercado então eu não posso falar muita coisa mas eu paguei 18 reais 18 reais nesse negócio tem quanto? 97 gramas não tem 100 gramas nem 90 tem 97 gramas e eu amo esse hidratante é um dos poucos que resolvem o caso dessa cara aqui dessa pele que é muito seca principalmente no inverno meu rosto é muito seco e a minha mãe comprou esse hidratante aqui pequeno coisa pouca pra gente usar e eu tô impressionada com o valor então é bom pesquisar antes de comprar não façam que nem eu venho pela frente assim já compro não façam isso então gente esses são os favoritos do mês de junho junho? espero muito 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 que vocês tenham gostado eu também quero deixar um recado pra vocês hoje é hoje é hoje é quinta? hoje é quarta-feira sexta-feira eu vou fazer uma cirurgia eu vou tirar duas partes desse corpo que me pertence o dentista vai tirar meu siso então se eu parar um pouco de aparecer por aqui é porque eu vou estar igual o fofão com a cara desse tamanho e vocês não vão me querer ver com a cara desse tamanho só de um lado né porque desse lado eu vou tirar só no final do ano mas desse lado é isso passada essa atenção passada esse aviso espero muito que vocês tenham gostado os favoritos desse mês se cuidem e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo